É a última telha, estamos concluindo o telhado, estamos com 3 dias, Deus se inscreva-se no nosso canal, esteja com nós, as moças, os rapazes, as meninas, os meninos, os senhores, as senhoras, a melhor idade, é, mas aí vai tampar, aí não vai dar, vai para o trabalho. Aí não dá, mais um gomo, vai tampar, não dá para descer, entendi, já vai fechar já, né, aqui dá com 3 gomos, e aqui vai mais um pedaço, olha lá, temos aqui 3 gomos para evitar, então eu quero dizer a vocês, aqui 2 gomos, 2 gomos, aqui 2, 1 e 2, 2, Esse telhado todo foi feito em meio gomo, então quando vocês forem fazer o telhado, peçam que ponha pelo menos isso aqui, 1 gomo e meio, 1 gomo e meio aqui no caso, tá bom? Aí eles põem metade disso aqui, aí o telhado enverga e começa a entrar água, então meio não presta, até para andar em cima é perigoso, porque até fica fraco, tá bom? Estamos assim, Deus se inscreva-se no nosso canal, esteja com nós, estamos aí preparando um telhadão.